E aí rapaziada, beleza mano? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, da última vez eu fiz um vídeo igual a esse, só que reagindo aos Hunters. E hoje não é muito diferente de vocês pedirem, então eu tô trazendo aqui reagindo aos Cameramans dos Hunters, tá ligado? Então tipo, vai aparecer Coronado, Gabs, Barreto, quem mais? E o Julinho. São só quatro Cameramans que tem hoje em dia, então a gente vai assistir o primeiro vídeo de cada um deles. Vamos ver como é que tá o desenvolvimento do canal deles aqui. E vamos assistir você que tem essa curiosidade que nunca assistiu o vídeo de nenhum deles, daqueles vídeos bem antigos, tá ligado? O primeiro vídeo. É hoje, você vai tirar essa dúvida junto comigo, então eu já peço o seu like, se inscreve aí no canal pra fortalecer. E vamos que vamos, meu querido, aqui é sem enrolação, já vamos começar rápido, porque né, o blog é louco. Já deixei os vídeos dos caras separadinhos aqui, já pra não ter enrolação. Ó, o primeiro canal que a gente vai ver aqui vai ser do Felipe Coronado, atualmente com 689 mil inscritos, bastante hein, Zé? E o último vídeo dele, o último, né? O último dos primeiros. O primeiro vídeo dele que ele fez, XJ6 ou Hornet? Perguntas e respostas. Deu 17 mil visualizações há três anos atrás, meu amigo. Vamos ver essa parada aqui, né? Aí, começou. Made with KineMaster. Caraca, o Coronado do jeito que era. Magrelão, que absurdo. Aí, já era cheio de pierce, já era misericórdia. Caraca, mano, ele era muito magro. Pergunta de Rodrigues Gá. O que pretende trazer pro canal? Mano, pra esse canal eu pretendo trazer vídeos de trollar. Pô, meteram um gritão no fundo. Ah, o Lux não dá, mano. A vozinha, a mesma coisa, o jeitinho. Não muda nada, ó, barbicho. Não cresce barba. Pergunta de Rodrigues Gá. Ah, não, ele é barbudo, né? O que pretende trazer pro canal? Mano, pra esse canal eu pretendo trazer vídeos de trollagens, desafios, vlogs, curiosidades, uns par de bagulhos. Curiosidades. Vocês vão acompanhando. Pergunta de K. Martins, de novo. Mano, essa mina aqui fez umas 10 perguntas no Instagram lá. Ah, isso é... Não é da hora, isso é, eu não gostei. É, como é ter uma irmã nutricionista? Mano, vocês pensam que deve ser da hora, né? Tipo, nossa, ela faz umas dietas pra você, ensina a comer melhor, mano. É uma bosta, por exemplo. Você vai lá e compra suco tangue lá, ela joga fora, mano. Ela não tá nem aí que comprou o seu dinheiro ou não, ela taca tudo no livro. Comprou um tampico lá, ela joga fora. Comprou uma coca, ela joga fora. Mas fazer o quê? Esse cão, nada, velho. Qual cidade você nasceu? Mano, eu nasci em Londrina... Tem seis minutos de vídeo. O jeitinho do cabelo não mudou até hoje. Tá careca agora porque fez a cirurgia lá. E ó como que antigamente ele não tinha entrada, né, mano? O cabelinho dele, tipo, na testa aqui, era retinho, certinho, ó. Não tinha entrada, né? Ou mesmo não parece, né? Começou a ficar calvo do nada. Você quer deixar ele preto e você não quer pintar, dá pra colocar adesivo nele. Tipo, um adesivo que cobre o carro inteiro. É da hora. Dá pra fazer uma trollagem assim, rapaz. Se inscreva no canal aí que vocês vão acompanhando. Trollagem, vai ter trollagem roupa no carro, vai ter trollagem roupa no moto. Se inscreve aí pra vocês não perder nada. Por um dia do canal, você já viajou fora fora do país. Se não, qual país você teria vontade de conhecer? Mano, eu já viajou pro Paraguai. Não sei se isso daí vai contar, né? Ué, cara, que conta, caramba. Paraguai, não é dentro do Brasil. Eu nunca viajei pra nenhum outro lugar. Mas eu tenho vontade de ir pra Londres. Conta de Jaqueline Silva. Pô, tem um preconceito, né? Paraguai é outro país, filho. É internacional. Roda, morava antigamente. Ah, nossa, eles colocam um nome difícil no Instagram, né, gente? XJ6 ou Horde. Então... Ah, o Leozinho Sonsinho que perguntou pra ele. Eu não tenho essa preferência em uma moto, sabe? Tipo, ou uma XJ ou uma Horde. É a Horde, com certeza. Eu nunca andei nas dúzias. Eu só andando nas dúzias algum dia pra testar menos, pra saber qual que eu vou me adaptar mais. Mas se for pra comprar uma moto agora, eu não vou comprar nenhuma das dúzias. Eu compraria uma CB1000, mano. Ou uma XJ. É a pergunta de Giovanna Bernard. Contido. O que você... Mas a Horde é melhor. O Renato, mano, achei uma festa top. Uma das melhores festas que eu já fui. Foi, tipo, open de tudo. Open food, open de essência, open de carvão, open de chocolate, open de drink. Foi, tipo, incrível, mano. Eu nunca tinha ido na um rolê com tanta coisa assim, sabe? Pergunta de Pedro Henrique. Qual a moto dos seus sonhos? Como eu falei na pergunta anterior... CB1000. A moto dos meus sonhos, mano. Ou uma XJ ou uma CB1000. Eu compraria uma dessas duas. Pergunta de Thiago Fonseca, mano. Aí tem mais cara de XJ. Então, mano. Eu até já tentei jogar Fortnite várias vezes, mano. Nunca consegui matar ninguém nesse jogo. Ninguém, ninguém, ninguém. É muito difícil. O povo... Você vai matar os caras, mano. Os caras começam a pular, você não... Nossa, o jogo é esquisito. Mas é legal. É um jogo esquisito. Eu jogo Free Fire, mano. Free Fire é da hora. Eu curto. Mas Fortnite, eu ainda vou tentar de novo. Ainda vou fazer um vídeo tentando jogar Fortnite de novo. Caramba, três anos atrás tinha Free Fire já. Pergunta de Vi Sousa. O que motivou a criar um canal? Então, essa vontade de criar um canal não é de agora. Desde quando eu era pequeno, eu sempre quis ter um canal. E agora, graças a Deus, estou conseguindo fazer, né? Pergunta de... Está de rua. Tem alguém vendo ele, ó. Como foi quando você passou a maior vergonha da sua vida? Então, acho que... Já passou uma vergonha na vida. Eu já passei várias, várias que... A maior, não sei qual foi, mano. Mas deixa eu pensar numa da hora pra vocês. Olha, eu estava entrando no mercado com a minha tia de carro, né? E tipo, ela estava no motorista e eu estava no banco de trás. Aí tipo, o carro dela não tem isso filme nem nada, mano. É tipo, tudo transparente assim. Você consegue enxergar tudo. E no que eu estava entrando no mercado, tinha uma rodinha de mina vindo assim. E tipo, as meninas ficavam olhando, tipo, olhando muito. E eu fui entrando olhando pra elas também, caramba, tá ligado? Aí tipo, o carro era de duas portas só. Então, pra eu descer, minha tia tinha que descer primeiro, sabe? Porra, o banco pra frente, pra depois eu descer. Aí tá nisso, minha tia estacionou o carro. As meninas estavam passando devagarzinho do lado, olhando ainda. Aí minha tia desceu, no que eu fui descer, mano. Aí eu rosquei o pé no cinto, assim. Mano, eu caí de boca no chão. Nossa, meu irmão, que é fino, arrastou o bico, mano. Nossa, eu fiquei vermelho, igual um pimentão. Não sabia onde que eu enfiava a cara daí. Nossa, foi engraçado demais. Pergunta de Tyler Locatelli. Já mandou mensagem pra pessoa errada? Mano, eu duvido quem nunca mandou mensagem pra pessoa errada. Eu já fiz isso várias vezes. Vamos ver, vamos pular mais pra frente aqui, né? Senão comer nem vai ficar duas horas. Eu acho que, tipo, um deles eu acho que é academia. Eu gosto bastante de fazer academia. Já tem um tempo que eu faço, já faz uns cinco anos, eu acho. Ô, louco. Fazer academia, essa magreleza toda aqui. O vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, dá like. Se inscreva no canal, pra vocês não perder nada. Tamo junto, moleque. Deixa nos comentários aí uma sugestão de vídeo que vocês querem que eu faça. Quais serão os passos. Mano, legal, hein? Deu 17 mil visualização, ó. Como eu falei, três anos atrás. Foi dia 22 de abril de 2019. Você é louco em que evolução, hein, Coronado? Diferença da Bexiga. Vamos deixar um likezinho aqui. Ótimo, a gente, esse cara ficou bravo comigo. Eu esqueci de deixar o like nos vídeos antigos dos Hunts. Deixa a vez. Agora, né? Não deixa passar, né, parceiro? Uma vez errou, tudo bem. Agora errar duas vezes. Dá mais e um, cara treinado. Não, 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 não. Não me mete nisso, não. Vamos lá, vamos pro próximo canal. O próximo canal vai ser de Bruno Barreto. Já estamos aqui com o canal dele aberto. Ele recentemente chegou a um milhão de inscritos. Aliás, parabéns, Bruno. Mano, é muita gente. Um milhão de inscritos é bastante gente. Foi o primeiro cameraman, assim, tipo, lá da casa. Chegou nessa meta. Um milhão. Muita inscrita, hein, mano? Você tá doido, moço. O primeiro vídeo dele também foi há três anos atrás. Tem 23 mil visualizações. Invadimos uma mansão abandonada. Deu ruim. Vamos assistir, então, né? Aí, rapaziada, começou. Mano, o Bruno... Olha só, o Bruno não mudou nada. Bom, galera, hoje a gente vai trazer um vídeo meio aleatório aqui. Como que é o primeiro vídeo, a gente vai meio que se apresentar. Não, eu vou me apresentar, mas eu tô aqui com o meu amigo aqui, ó. Nossa, o Duardinho, mano. Caraca, o Duardinho era seco também. Olha o Bruno. O Bruno ainda não mudou tanto, assim, não. Ele só ficou mais fartinho. Olha o cabelinho, as coisas assim, tá a mesma coisa. Olha, eles estão num lugar que, na verdade, é uma casa, mano. É uma casa. Ela é abandonada, mano. Ela é tipo uma mansão abandonada, mano. Olha, ele tá perto da casa dos antigos hunters. Pelo que me parece. A gente pensava em entrar, mano. Só que a gente tinha medo, mano. A gente tinha medo de alguém ver e vir atrás. Ou de lá dentro ter alguma coisa, tá ligado? O que é que tá dando risada? Tá dando risada do cachorro, mano. O Duardinho não mudou nada, mano. Que isso? Só isso. O que foi? O que foi, cara? O cara cascando, no meio da rua, sozinho. Parece que esse vídeo tá mais pequeno do que na tela. Deixa eu ver. Ah, eu acho que é por causa do... É por causa da qualidade. 360p, ó. Não dá pra mudar mais que isso. Aí o vídeo não fica tão grande na tela, mas tá bom. Não pode falar mal dele. Olha lá, olha lá. Tá chamando vocês de volta. Vambora aqui, ó. Aí, mostra a casa pra galera. Mano, tá. Tem um cara meio seguindo ali, gente. Vou esperar ele subir um pouquinho. Hum, mentira que eles vêm entrar nessa casa. A casa é super essa aqui, tá ligado? Só que por aqui não dá pra entrar. Meteu a musicona de terror, toma. Não, não viado. Não entrei não. Vamos pelo canto. Vamos pelo canto. Mano, eu acho que essa casa, hoje em dia, ela tá reformada já. Ela não é mais abandonada. É essa casa não? É, caralho. É uma casa zona da bexiga. Mano, a gente tem um canto ali aberto. Olha aí, velho. É uma casa de esquina? Realmente, essa casa aqui eles estão reformando. E ele mexe, eu passo por ali e eu vejo os caras mexendo nela. Oxe, mano. Aquele lugar aberto, será que tiraram? Acho que não, acho que não. Não, não. Não, pera aí. Entra aqui. Caraca, o Brunão vai meter logo uma invasão de propriedade. Nossa, mano. Dá pra entrar muito. Olha o buraco. Olha o buraco também. Olha o buraco, mano. Esperar os caras passarem. A gente consegue entrar, né? Essas ruas aí tem tudo de segurança, rapaziada. Segurança fica 24 horas rodando em volta dessas casas aí. A gente acha que é um cara do... Deixa ele, fica o busque, os policiais vai pegar ele. Mano, será que a gente passa aqui? Ah, com essa cabeça desse tamanho, duvido. Se eu não passa aqui, nem fudendo. Mano, será que... Mano, querendo passar de bolsa. Vai arroscar a cabeça só, o corpo passa. Vai arroscar a cabeça, né? Mano, não dá, não tem bom, mano. Vai arroscar. Não passa o corpo, tá ligado? Nossa, tem que ser maceta muito aí. Nossa, vai prender a cabeça, velho. Não, mano. Porque, mano... Caramba, mano. Olha aí, dá todo mundo magrinho, velho. Muito engraçado aqui, né? Às vezes por isso que é bom. Até tem uns vídeos registrados assim na vida. Não, a gente vai tentar deslocar, mano. Desfazer ou não, tá ligado? Mas demorou, vamos esperar esses carros aí, rapaz. Só solução, mano. Descalar esse aparelho. Só que é muito difícil. Descalar. Descalar. Esperar os carros passarem. Eu não vou pular lá, mano. Tipo, parece que o cara tá fazendo um crime, tá ligado? Esperar os carros passarem. Morrendo pra todo lado. Vou ver se eu consigo pular primeiro. Fechou, eu tenho que tomar cuidado. Ah, tá, que ele vai subir desse jeito. De longe parece pequeno. Ué, de longe parece pequeno? Ah, tá, pelo portão vai. Caralho, molecada. O Bruno já era fortinho já nessa época aí, ó. Olha a altura, galera. Pia, vixe, pula, 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 pula. Os caras passando devem estar falando. O que esse moleque celular filmando? Eita porra, o moleque entrou lá mesmo. Aí, tio. Vou entregar bols pra ele aqui. Tô, tô, tô. Você ficou fraco. Mano, você vai deixar sozinho aqui, viado. Você vai deixar sozinho. Mano, tenta pular, mano. Ah, pia, vou desfazer isso aqui, ó. Tem gente. Moiou. É o segurança que eu falei pra vocês. Nossa, os caras se lascou. Nossa, deve ter levado um fumo. Imagino quantos de Enzo... Ah, do nada foi parar numa quadra. Todo mundo é aqui. Não, grita Enzo. Eu acho que vai virar uns três. Vamos ver. Enzo! Nossa, veio a todo mundo. Caramba, nessa época já tinha o meme do Enzo? Eu grito a todo mundo. Virou a todo mundo, mano. Fala, bando de Enzo. Caralho, velho. Virou a todo mundo. Nossa, tem um de Enzo. Bando de Enzo, cara folgado. Olha o Enzo, deu um tchau. Olha o tchau. Fala de novo, olha lá. Aquele de Enzo é Enzo. Fala, tchau, Enzo. Vambora, velho. Vambora, vambora. Tem um de Enzo muito vindo. Nossa, os caras falaram lá na... Compete correr. Ih, o que é? Não deu pra ver. Galera, se você gostou, se inscreva no canal. Isso aí é bom que você vai me dar. Deixa o joinha. Siga eu aqui nas minhas redes sociais. Não, ele meteu o louco. Siga o Eduardo nessas redes sociais dele, demorou. A gente sempre tá postando coisa lá. Legal, hein. A gente usa mais o Instagram. Siga a gente, gente. Siga a gente. Mano, o Brunão meteu o louco. Entrou dentro de uma casa abandonada. No bairro chique. Meteu o louco, viado. Ele entrou numa mansão e nem deu pra conhecer se aí tivesse entrado rapidão. Mas lá é moiado. Por quê? Lá é cheio de câmera, mano. Então lá, qualquer coisinha que você faz na rua, você passar empinando, os guardinhas já vêm na bota já. Enfim, não dá pra ficar moscando lá, não. Vamos ver nosso próximo inquilino. Nosso próximo inquilino vai ser Gabs Machado. Ele que conta hoje com 49,8 mil, quase batendo a meta dos 50 mil inscritos, hein. Coisa boa. Primeiro vídeo dele, como dar grau de bicicleta. Tem duas novisualizações há quatro anos atrás. Vamos assistir aqui. Olha a vozinha. A gente vai estar ensinando aqui. Caraca, que legal. Olha o Gabs. É do jeito que é o andamento, tá ligado, meu parceiro? E é isso. Não mudou nada, ó gente. Bochecha, parece que tá com um quilo de nós cada lado. O negócio é o seguinte. Pra começar a dar um grau, passar o primeiro espaço. Que legal. O bagulho é como? O freio tem que estar naquele pique, nem muito alto, nem muito baixo. Se estiver muito baixo... A instrução do grau. Desgramado. Nem sabe empinar. Se estiver muito alto, você não vai ter força pra puxar o freio. O bom pra você empinar, né... Se tiver com uma marcha muito leve ou muito pesada. Por quê? Porque se você tiver com uma marcha muito leve, você vai conseguir puxar fácil. Mas agora, se você tiver com uma marcha muito pesada, na hora de você puxar, você não vai ter força pra levantar ela. Você aprova? Vou dar uma demonstraçãozinha aqui pra vocês, ó. Como que tem que ser o esquema. Você puxa, continua pedalando. Aí você vê que a bike vai passar do ponto, você aperta o freio. Quer ver? Desgramado. Como se fosse fácil sem aprender. Puxou. É difícil pra caramba, mano. Aí se a bike passar, vocês puxam o freio que ela vai... Vocês pedala. Pedala forte. Que daí ela vai subir de novo. Então, mais uma vez. Mandando logo um grauzão de bike. Puxou. Olha a descida. Passou. Segurou no freio. Essa rua aí deve ser lá pra perto da casa dele. Não sei o que é isso aí, então. E vai indo. Ah, vai entrar no mato. Vou te mostrar. O macete. Se você vê que a bike vai tomar ou pra esquerda ou pra direita. Nossa. Padiga de gordura. Padiga de gordura. Você vê que a bike vai tomar ou pra esquerda ou pra direita. O cara deu dois graus. Você joga o seu joelho pro lado contrário. Compensando a bicicleta. Então, rapaziada. O negócio é o seguinte. Agora que vocês estão vendo melhor o meu joelho. Nossa, que engraçado, mano. Eu nunca imaginei o Gabs antigamente. Olha isso. Aqui ele apareceu um pouquinho. Mas eu curto mais puxar com o corpo. Tipo, eu já vou com o corpo um pouco mais pra trás. Como eu não tenho marcha, aí a bike fica mais leve pra mim puxar. Mas quem tem marcha, coloca numa marcha um pouco mais leve e vai embora. Ah, aqui já é um amigo dele. Mano, é o Gui? Nossa, mano. Já tá doendo o braço, mano. Puxou a bike. Deixa eu ver. Ah, tá. Teve uma transição. É o Gui mesmo, mano. Que isso? Nossa, que bike pesado. A vozinha do Gui também não muda, mano. Mesma voz até hoje. Nossa senhora. Tá muito cuidado. Nossa senhora. Chegou a doer a mão, mano. O Gabs, posição fecal. Sentaram igual um sapo na rua. Despernou na frente. Tá, agora sentou. Nossa, mano. Já tá doendo o braço, mano. Nossa. É que a bike lá é mais maciazinha, entendeu? Ih, ruimzão no grau, hein? Ave Maria. Sai fora aqui. Já apareceu aqui nos vídeos. Quer ver o Gabs? Ih, quase virou pra trás. Oi! Vai pro chão, hein? Ó, o macaquinho estralando. Acaba pedalado. E outro logo, Gabriel. Caramba, mano. O Gabs conhece o Gui das antigas mesmo. Cara, comece a olhar. Acho que se eu não me engano, ele era amigo de Passa. Sai que só. Tá ok. Meu Deus, velho. O cara parecia o... Parecia o filho do Rick lá do The Walking Dead. O Cal. Nas antigas. Nem a pau. Ficou cheio de dor no braço depois. Toma, uma dormida. Olha, a Koi foi pro chão, velho. O Gabs é desastrado mesmo. Olha, tem um clipe lá no final. Nossa, que massa, mano. Vamos dar um likezinho aqui também. 31 de julho de 2018. 2 mil visualizações. Olha lá, o Gui. 4 anos atrás. Top, meu irmão. Você me ensinou muita coisa. Valeu. Que legal. E no comecinho de tudo. É que o Gabs, ele não continuou, né? Quem sabe ele não estaria igual ao Gui hoje em dia. Tá vendo? Questão de continuar. Mas tá aí. Tá na luta. Um dia vai conseguir. Logo, logo, ele tá batendo 50 mil, hein? Falta 49,1. Falta 200. Falta 200. É 200 inscritos ou é 2 mil? 49,1. É 200 inscritos, mano. Olha, faz sim pra bater 50. Tá difícil, não. O próximo inquilino que a gente vai ver vai ser o Julinho, ó. Julinho, o primeiro vídeo dele. Tem 3.159. Meu primeiro vídeo do canal. Respondendo perguntas polêmicas. Tem 16 mil visualizações. Há dois anos atrás também. Geralmente, todo mundo começou mais ou menos no mesmo tempo, né? Pelo que eu vi. Tudo dois a três anos. Não passa muito disso, não. O meu também começou há dois anos atrás, mais ou menos. Salve, rapaziada. Falta o Julinho. Esse é o meu vídeo do canal. Vou estar respondendo as perguntas pra vocês aí. Então eu vou colar lá na casa do meu parceiro agora, que ele vai ajudar eu gravar. Olha que cara de malaco. Aí você tá chegando na casa do seu parceiro. O Julinho também não mudou nada. Só que cresceu pra ele. Parece uma lombra. Parece uma lombra. Parece uma lombrigona. Que isso? Dá um salve. Onde esses caras tá, meu? Rapaziada. Ó, tá ali o... Ah, eu acho que é lá na chácara do pai dele. Cheguei na casa do parceiro aqui agora. Ah, não. Do parceiro dele. Ela tá falando. Esperando eu. Espera aí. Aí, rapaziada. Cheguei na casa do meu parceiro aqui, ó. Hum, piscininha deles. Aí ele ali, ó. Chegou de bicicleta, hein? Será que é o Izequiel? Rapidão, mó trânsito aí. Minha moto, minha moto, minha moto é uma gasolina aí. Será que é isso que é o Izequiel? Mesmo. Vamos gravar aquele vídeo lá, mano. Aí, rapaziada. Isso aqui é minha biquinha. Daqui a pouco eu mostro mais ela. Olha, tinha uma vikings também, nervosa. Vamos gravar aquele vídeo lá, mano. Você demorou pra chegar, cara. Ô, vim rapidão, fiado. Ah, então, rapaziada, já vou ensurrar a câmera aí e bora pro vídeo. Primeira pergunta aí, rapaziada. Pergunta da Luana NB. Quantos anos você tem? Ah, rapaziada, tem 18 anos, rapaziada. Nem parece, né? Nossa, o Julinho tinha 18 anos aí, velho. Pergunta do Alan Borges. Parece que tem uns 14. Você tem moto? Já sabe da grau? Ah, ainda não tenho moto, ainda não. Mas vou deixar um trixo aí de eu dando um grau aí do vídeo aí, olha aí. Ô, louco. Mandou até marcha. Pergunta do... Michel, larga. Ele tá bom no grau hoje, hein? Julinho. Ele aprendeu. Foi o Boquinha ou foi você? Não, não. Ele foi no vácuo. Corta, corta. Não faz problema de novo. Ô, piá. Achei que era outro que tinha visto aí. Pergunta do Wesley Munner. Juninho, quem te motivou a criar o canal? Foi o Boquinha ou foi você por vontade própria? Ah, rapaziada. Um pouquinho foi eu, um pouquinho foi esse aqui que tá me ajudando agora. Vai. Qual pergunta? Quarta quadrinha. Vamos ver aqui. Pergunta do Ziel. Trola ou Boquinha? KKK. Ah, eu tô pretendendo fazer um vídeo deles aí também. Trolar mil deles. Vai. Qual o problema que você quiser, tá? Eu até esqueço, rapaziada. Tô... Estressado. Estressado. Tô... Biel desde... Drogado. Pergunta do Biel. Oi, o Julinho tinha muita cara de... De malaco. Olha isso aí. É muito engraçado de ver. Pai, Jadão. Acho que... Essa semana eu já vou gravar um vídeo dando um grau de modos. Ó... Nem tinha modos gramado, ó. Já queria fazer vídeo empinando modos. É... Pergunta do Renatinho, barra XJ6. Antes de conhecer o Rê, você já era fã dele? Já assistiu os vídeos dele desde quando ele começou o canal. Ó... É, ela mata o vídeo dele nas Antilhas. Pergunta da Luciana, barra 07. Quando vai fazer o vídeo dando grau com o Matheus Grau? Ele mandou mensagem pra mim hoje, pra mim, dando que dia que não ia fazer um vídeo dando um grau. Esse vídeo do grau aí, eu acho que vou fazer com o Willian, ó. Demorou, rapaziada? É... Pergunta do William Freire. Vai fazer um vídeo de BMX também pro canal? Ó, BMX. Eu vou fazer um vídeo assim também, mas é mais pra frente. Porque eu tenho que arrumar BMX pra mim, porque a minha eu vendi. Pergunta do William Freire. Aí, ela anoiou a bicicleta nas Antilhas. Você teria coragem de fazer uma tatuagem? Eu tô querendo fazer uma na perna, eu vou deixar ela aí. Nossa, ele não tinha tatuagem ainda. Caraca. Então, rapaziada, o vídeo foi esse aí. Se inscreve no canal aí. Um pouquinho a Júlia. Deixa o like. Eu vou deixar o canal do meu parceiro na descrição aí. E bora pro próximo. Se você quiser a parte 2, comenta aí também. Ai, que legal, velho. E deixa o like, rapaziada. Não esquece, hein. Falou, até o próximo vídeo. Mano, que massa rever esses vídeos. Que massa mesmo, velho. Sem brincar do Vogue. Ah, não queria nostalgia, mas é legal ver como era antes e como tá hoje. O Vogue é muito louco. O Julinho tá com 182 mil inscritos, mano. Bastante. Falta pouquinho também, pegando seus 200. Olha, os comentários estão desativados nesse vídeo dele. Não sei por quê. Ele deve ter desativado, né? Bobo. Mas é isso, mano. Massa pra caramba. Gostei de reagir a eles. Mas, como eu falei pra vocês, comenta aí se vocês quiserem que a gente reaja a alguma coisa, algum vídeo de alguém, alguma coisa assim parecida. Eu já falei que eu tô pensando em fazer live. Se vocês aprovam a ideia, eu faço. Não tá em problema nenhum. Eu fico aqui no computador à noite, geralmente, sem fazer nada. Fico jogando. Eu jogo com vocês. A gente reage às coisas, né? O que tiver pra fazer aí, a gente faz. Fechou? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal pra fortalecer a gente. Aquele naipe. E é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Fui. Cheiro de pneu quebado, de baburado ou furado, puxando-me muito raro. Eu quero contenção do lado, quem tira do miolo e eu vou te estravar. Cheiro de pneu quebado, de baburado ou furado, puxando-me muito raro.